Digado, digado, ninguém segura É no peso que eu faço, a estrutura Pense no time, só quem tem cidade No funk, no shake, é só um verdade Digado, digado, ninguém segura É no peso que eu faço, a estrutura Na pista, no gym, só quem tem cidade No funk, no shake, é só um verdade Digado, 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 ninguém segura É no peso que eu faço, a estrutura Na pista, no gym, só quem tem cidade No funk, no shake, é só um verdade No funk, no shake Oficial, digado, 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 indian Kung Digado, 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 indian Segoa Diga, diga assim, ninguém segura Ela pensa que eu faço a estrutura Na pista, no time, só intensidade No fuck, no shit, é só verdade Diga, diga assim Cada subida explode o chão Treino pesado, eu sou raiz Aqui no funk, eu sou feliz Eu sou feliz Diga, barra, na força da mão Cada subida explode o chão Treino pesado, eu sou raiz Aqui no funk, eu sou feliz Eu sou feliz Diga, barra, na força da mão Cada subida explode o chão Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz Eu sou feliz, eu sou feliz Treino pesado, eu sou raiz Aqui no funk, eu sou feliz Eu sou feliz, eu sou feliz Venda a barra, na força da mão Cada subida, explode o chão Treino pesado, eu sou raiz Aqui no funk, eu sou feliz Eu sou feliz, eu sou feliz Fenda, bala, na flusa, na mão Cada subida explode o chão Treino pesado, eu sou raiz aqui no funk Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz Fé na barra, na força da mão Cada subida explode o chão Treino pesado, eu sou raiz aqui no funk Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Poder e ritmo, força que grita No beat e no peso, minha conquista Nós tô crescendo, respeito na pista Jimmy é caldo, eu sou artista Poder e ritmo, força que grita Jimmy é palco, eu sou artista Poder e ritmo, força que grita No beat e no peso, minha conquista Nós tô crescendo, respeito na pista Jimmy é palco, eu sou artista Jimmy é palco, eu sou artista Jimmy é palco, eu sou artista Poder e ritmo, força que grita No beat e no peso, minha conquista Mas tô crescendo, força que grita Mas tô crescendo, respeito na pista Jimmy é palco, eu sou artista 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 Poder e ritmo, força que grita No beat e no peso, minha conquista Mas tô crescendo, respeito na pista Jimmy é palco, eu sou artista 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL